Se você gosta de camping, você precisa ter um kit como esse. O fogareiro é extremamente compacto e leve, o que o torna o modelo ideal para quem gosta de camping e atividades ao ar livre. Além disso, é feito em aço inoxidável e possui acendedor automático. O jogo de talheres dobrável, também em aço inoxidável, também foi projetado para tornar simples e prático seu uso em campo. As duas panelas de alumínio completam o kit, fornecendo toda a conveniência em sua aventura ao ar livre. Todos os itens possuem bag para transporte. Aproveite e adquira a sua agora mesmo! Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais que a Recomendo Demais trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigado e até o próximo vídeo!